Estou de volta ao vivo para toda a nossa região e um homem foi flagrado por câmeras de segurança de uma lanchonete furtando o celular agora pela manhã em Ushua. O que chama a atenção, gente, não é só um furto não, viu? O detalhe é o seguinte, né? O homem carrega uma criança nos braços e na maior cara de pau pega o aparelho de cima da mesa e coloca no bolso, viu gente? Está vendo aí o momento desse flagrante, ele fazendo isso com a criancinha no colo. Ele ainda dá uma volta ali no comércio, né? Para tentar disfarçar e sai em seguida. De acordo com o dono do local, o suspeito estava com mais outras duas crianças e a esposa que não aparecem aí nessas imagens. O aparelho era de um funcionário que tinha levantado da mesa para atender a família do homem. O proprietário pretende entregar as imagens à polícia para que o autor seja identificado.